Música Ora malta bom dia e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ah pá, eu estava aqui agora parado, estou aqui à espera para fazer umas gravações e vocês vão ver que está a chover, está a começar aqui aquelas primeiras chevinhas e eu lembrei-me, eu ainda continuo a ter coisas para vos ensinar a fazer com o MediaNave mas de qualquer das maneiras, hoje vou-vos ensinar uma dica extremamente simples e vamos fechar o vidro, porque de facto a chuva está a começar a aumentar um bom bocadinho. Bom, hoje vou-vos ensinar uma dica extremamente simples e muito porreira. O nosso Dacia, ou o nosso Autorádio da Dacia, nesta versão na 9.1.3 e esta dica que eu vos vou dar é só para a 9.1.3 mas o nosso rádio em todas as versões, na minha opinião, tem um visual feinho eu não gosto daquela combinação de cores que eles usam mas ele tem cá no sistema, as cores e os logotipos do Renault Clio são bastante mais bonitos e podemos também personalizar o visual do GPS para dar um visual muito mais prémio ao nosso rádio. E isso é extremamente fácil de se fazer. Vou tornar a recapitular os avisos todos sempre que eu faço isto façam por vossa conta e responsabilidade, a responsabilidade não é minha façam as coisas com consciência, com calma e com tempo. Não se ponham a querer fazer as coisas à pressa, porque depois normalmente dá a geneira, ok? Portanto, hoje, aqui uma dicasinha rápida o que é que vocês precisam? Precisam então de uma pena isto não parece, mas é uma penezinha a minha penezinha aqui da Dacia uma pene da Dacia já sabes que tem que ser uma pene formatada em FAT32 até 8GB não, pode ser superior a 8GB senão o autorádio não a reconhece, ok? 8GB ou 32GB eu acho que são 8GB agora já não me lembro, eu também já não pego nisto há tanto mas esta é de 8GB portanto, 8GB dá de certeza agarramos na pene e no computador colocam então o MediaNave Special Tools aonde é que vocês vão buscar o Special Tools? é muito simples, tens o link aqui por baixo para o meu site e podes ir então ao meu site para ir buscar o MediaNave Special Tools depois de colocado o MediaNave Special Tools no rádio eu vou puxar aqui do meu telemóvel e vou filmar esta parte com o telemóvel não sei porque acho que tenho aqui alguém a querer me roubar o lugar de estacionamento já está portanto, vocês neste momento já estão a ver então o meu autorádio quando colocamos a pene com o MediaNave Special Tools lá dentro vamos então, aqui aparece este quadradinho azul não se esqueçam de uma coisa, façam um backup, ok? e os fecheiros do MyComManager, se precisarem, estão no meu site o link está aqui por baixo na descrição dentro do MyComManager, vamos então andar para baixo vamos aqui ao MyCom ele diz que MyComManager não é recomendado para iniciantes de certeza queres continuar isto é um alerta e eu concordo com este alerta, ok? vamos lhe dar que sim controlem, ele faz os passos todos para acedermos ao MyComManager mas às vezes atrapalha-se e foi o que ele fez agora já me está a fazer asneira ó jovem não vais repor as definições de fábrica em nada pronto, ele aqui atrapalhou-se um bocado vamos tentar outra vez ainda bem que isto ficou em vídeo vocês vão controlando ele às vezes atrapalha-se, ok? vamos dizer que sim isto tem que estar no ecrã inicial e vocês veem logo que ele tem que ir a definições versão do sistema agora está a fazer como deve ser ali os pontinhos todos isto é o programa o MyComManager o Medianave Special Tools está a fazer tudo eu não estou a carregar nem nada mas convém controlar porque ele às vezes atrapalha-se agora meteu-me o código errado ele às vezes atrapalha-se, ok? e portanto convém a gente ir controlando o que é que ele está a fazer isto porque o programa está a simular os cliques do ecrã já vais fazer a geneira outra vez estás teimoso não quero ouvir a antena 1 nem a antena 2 nem coisa nenhuma não, também não quer multimédia saudade de cidade se nunca ouviram podem lá ir é muito porreiro para matarem saudades da rádio de cidade vamos tentar outra vez a terceira é de vez ali por cima estava a chover agora está a ficar calor aqui dentro do carro será que desta tu consegues? se não eu faço manualmente acho que ainda me lembro versão de sistema tem, 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 tem ali os 5 cliques 2, 3, 8, 3 e agora era o 4 qualquer coisa ora aí está, pronto MicroManager aqui tenham em atenção naquilo que carregam vocês têm aqui 2 ptões que é este o Clear Virgin que se vocês carregarem ali dá merda apaga o rádio todo e eu estou a falar assim naquele português e bocadinho e até levantei um bocadinho o tom de voz que é para vocês entenderem a gravidade da coisa ok? não carreguem ali isto não é como os telemóveis que a gente faz formatar e ele fica como novo não, se vocês carregarem ali vai dar a geneira nós vamos carregar aqui neste, na segunda linha oi, onde é que está a minha caneta a ver se eu consigo mostrar na segunda linha onde diz Col C-O-L Color e vamos carregar ali e ele fica Color M-I ou M1 M-I e assim vai ficar com o padrão do Renault Clio ok? se quiserem alterar por exemplo o ecrã de entrada é aqui onde temos Vauxhall Fiat Renault Trucks Nissan Dacia pronto ali podem por exemplo se tiverem isto montado no Renault podem pôr Renault ou Renault Sport por exemplo também fica porreiro nós vamos alterar então aqui como eu tornei Retir Color para M1 carregamos no botão para sair botão outra vez não carreguem mais nada atenção àquilo que fazem e vamos fazer Cancel para sair tá o visual está exatamente o mesmo nós desligamos o carro um bocadinho ou fazemos reset aliás eu até podia ter feito reset ao rádio ali peço desculpa eu vou ter que abrir aqui esta janela que isto mesmo deixa eu ver um gajo que coza aqui dentro ora temos o rádio outra vez e vimos aqui média nave reboot pronto eu vou então reiniciar aqui o média nave aliás vou-lhe fazer um reboot e portanto uma das partes da alteração do visual já está pronto vocês podem ver que agora temos um visual bastante mais bonito tanto aqui a nível do rádio por exemplo já abre de uma maneira diferente temos aqui também no multimédia por exemplo não sei porque é que o multimédia agora não está ah está a ligar o telemóvel ainda saudade de cidade até o telefone pronto portanto agora está com o visual do Renault Clio e é um visual muito mais para mim opinião pessoal muito mais bonito muito mais prémio em relação ao rádio mas ainda falta aqui na navegação ah não ele já alterou aqui na navegação é verdade na navegação ele já alterou algumas coisas e eu estou-vos aqui a mostrar o mapa por exemplo e ele aqui no mapa tem aqui já algumas coisinhas chegou sempre umas tonalidades a preto e vermelho mas vamos dar um ar ainda mais bonito ainda mais prémio ao GPS que eu estou a mostrar aqui agora e como é que vamos fazer vamos abrir novamente o MediaNave Special Tools vamos aqui ao Navi Head-ons vamos à Skin e vamos a instalar a Skin Ultimate e atenção que vocês têm aqui pode se algum dia quiserem remover a Skin dá para remover instalar a Skin Ultimate Arius Sure Yes vamos deixá-lo ponderar e fazer aqui o trabalhito dele está a parar a navegação e está a fazer lá a magia não se esqueçam de carro ligado ou pelo menos com a chave na ignição ali e para não haver azares vamos fazer back vamos fazer aqui os Head-ons e aqui vocês podem instalar a Mini Junction View que é quando vocês chegam a uma bifurcação pode-vos aparecer a imagem completa no ecrã da bifurcação ou só a miniatura e podem pôr o carro a seta com um círculo vermelho à volta eu não acho grande piada eu já andei a tentar ver como é que consegui colocar um carro mesmo mas ainda não consegui mas um dia deste eu pego nisso deixem aí nos comentários se querem ou até se sabem fazer porque pode haver malta aí desse lado que saiba fazer e portanto digam então depois se sabem fazer como é que se faz que eu agradeço vamos aqui para o back vamos voltar aqui atrás novamente vamos instalar aqui mais uma coisa que é pelo menos eu gosto bastante a data eu quero a data na versão ah e vocês aqui também podem instalar o core player o total commander e o reboot portanto vocês aqui podem instalar algumas coisas eu vou instalar só a data ariochor e esse pronto e ele vai fazer o reboot e vai me instalar a data e portanto eu já vos vou mostrar portanto se vocês virem eu com o media nave special tools fiz três coisas e vou recapitular fui ao mic home manager alterei os ícones lá o color no botãozinho color de M0 para M1 as cores do Clio instalei a skin ultimate nos addons do a media nave special tools e instalei a data não está a aparecer agora já aparece viram? é só clicar ali a mim dá-me bastante jeito ter a data ali fixada e depois se viemos à navegação vocês vão ver que o nosso mapa agora está bastante mais bonito tem um visual completamente diferente aqui os ícones e tudo e vamos aqui ao mapa por exemplo e vocês vão ver que o mapa em si tem um visual muito mais bonito aqui o TMC já tem ali a indicação de trânsito temos então aqui uns ícones muito mais bonitos muito mais apetecíveis e portanto é daquelas opções que é daquelas modificações que embora simples eu vou desligar esta camera pronto isto é daquelas modificações que embora simples nós fizemos aqui 3 alterações praticamente que foi então instalar ou selecionar no MyCom Manager eu vou repetir mais uma vez atenção às alterações que fazem MyCom Manager selecionar então as tonalidades de cores o MI que são as cores do Renucleo depois fomos aos add-ons do MediaNave Special Tools aos Navy Head-ons que é os add-ons da navegação e instalámos a Skin Ultimate podem instalar ali um Red Arrow Car não é um carro vermelho é uma seta com um circulo à volta não acho grande piada e depois instalei então também a Data ok? portanto sem complicar muito aqui 3 ou 4 alterações que fazem a diferença na minha opinião pessoal o GPS fica com um visual muito melhor portanto hoje foi então uma dica simples não ensinei propriamente grandes técnicas nem grandes milagres não hoje foi uma dica simples 5 minutinhos e vocês vão dar um visual prémio ao vosso GPS e diga-se que melhora bastante estou habituado a usar este pus a Skin original para gravar este vídeo e notei uma diferença tremenda malta recapitulando se alguém desse lado souber como é que se troca o ícone do GPS por um carro eu sei que o iGo dá para fazer isso portanto este também deve dar eu é que ainda não descobri como mas se alguém desse lado souber estejam à vontade para deixarem nos comentários se houver mais alguma coisa que vocês gostassem de ver aqui explicada do sistema do Média Nave Evolution do 9.1.3 podem perguntar nos comentários exclusão de perguntar se dá para pôr o Android não dá ok? um monte de pessoas fazem essas perguntas não dá só na versão a seguir se quiserem descobrir como é que se atualiza o GPS e isso tudo está tudo explicadinho aqui nos meus vídeos é só procurarem por hoje então está tudo até para a próxima grande abraço não se esqueçam de subscrever o canal tchau